Aqui está, peças para panela, certo gente? Agora sim, amanhã já vai estar aí o site aí embaixo aí para você comprar suas peças com Marcos Mestre, beleza? Para todos aqueles que consertam panelas de pressão, agora chegou a hora, beleza? Vamos começar com várias peças aí e vamos aumentando as peças que você necessitar, só dá um toque aí que nós vamos estar mandando para você aí, tá bom? Só entrar no comentário e para comprar no site, tamo junto! Ok, beleza? Agora sim, agora você já tem a peça aí para consertar todos os tipos de panela, beleza? Tamo junto, valeu!